E ontem divulgamos aqui no Point F1 um conceito do carro da Willys com a pintura da Duracell feito por um designer apaixonado pela Fórmula 1. Vocês amaram o vídeo e pediram mais conceitos de carros. E vamos mostrar nesse vídeo mais um conceito só que agora da Mercedes W15. E aí, será que vocês vão curtir? Já até colocamos esse conceito em outros vídeos. Mostrando a Mercedes W15 com a cor preta na parte inferior e com a cor prata na parte superior do carro. Meio que misturando a pintura da Mercedes W13 com a do W14 e com detalhe em azul. Mas e aí, vocês curtiram essa pintura? Bom, para quem prefere algo mais tradicional, só que da Mercedes preta, temos esse outro conceito mostrando o carro todo na cor preta com detalhes em azul. Qual vocês preferiram? Bom, comentem aí embaixo se vocês curtiram esses conceitos de carro. Será que a Mercedes pode se inspirar nesse design e trazer a Mercedes W15 com uma mistura de cor prata com preto? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!